Assalto a banco levam a pior. Durante a fuga, eles entraram em confronto com os polícia. Eita, nós! Não, calma lá, tira essa trilha. Tira essa trilha. Já pedi que quando tem esse tipo de coisa, não coloquem essa trilha. Vocês imaginem que nós temos cinco serzinhos humanos. Cinco pessoas que nasceram numa maternidade. Usaram uma madeira. Usaram uma madeira. Ah, que direito humano. Direito humano não vai pro... Tadinhos! Cinco bandidos morreram! Cinco morreram! Pois é, é duro, gente. É duro a gente noticiar essas coisas, né? Quantos não gostariam que nós estivéssemos noticiando cinco policiais mortos? Quem vem? É Lúcio? Então você veja, né? Aí vão dizer, coitadinhos, não tiveram oportunidade, não tinha o pai, não tinha o mãe. Se essa desculpa colasse, Paulo, podia estar no meio desse confronto, porque meu pai morreu de uma idade. E aí? O que dizer? É, mas o teu pai era trabalhador, né, Lúcio? Morreu de um acidente. Ah, sim, né, Paulo? Mas podia dar desculpa, porque cresceu sem pai, a mãe trabalhava, ficava o dia inteiro jogado. Jogado não. Não, estudando e com os irmãos. Vamos lá então para os fatos, hein, Paulo? Eram cinco, como você falou. Pelo menos dois deles estavam tampando o rosto, viu? Os outros com a cara limpa. Chego lá, você vai ver uma explosão. Lá na região de Maringá, isso ocorreu nessa madrugada. Aí a polícia veio, Paulo. Houve um confronto. Dois foram baleados e morreram. Os outros três fugiram. Atiraram contra uma ambulância. Felizmente, ninguém que estava na ambulância se feriu. E aí, no outro canto lá da cidade, trocaram tiros de novo com a polícia. E daí todo mundo rodou, viu, Paulo? Olha quanta arma os suspeitos carregavam. E esse carro. Nós vamos ter mais detalhes agora nessa reportagem com os policiais que cobriram. Então, aí, nesse momento, estavam lá no revide contra os bandidos. Vamos ver. Esses dois indivíduos também ali, depois de um momento, eles saltaram do veículo. Já com arma em punho e também entraram em confronto ali com as equipes do choque de Maringá que repeliram essa injusta agressão. Pois é, Paulo. Foram assaltar a agência bancária, fizeram um estrago danado lá, bomba e tudo. Tem até um clarão. Tem até um clarão lá que você pode perceber, de acordo com as imagens, promoveram o maior abalo na cidade, aterrorizando as pessoas. A polícia foi lá e resolveu o caso, viu? Olha as imagens ali, Paulo. Madrugadona, como sempre. E aí, eles vão. Olha só, os suspeitos vão. Como eu disse agora há pouco, alguns tampam o rosto. Não querem aparecer, talvez sejam conhecidos. Olha os outros lá. A correria na madrugada. Trabalhar não querem. Aí vai ocorrer o clarão. A polícia é acionada e dá os dois confrontos. O primeiro, os baleados e mortos. Depois desse instante aí que eles explodem. Mas não temos informação. Parece que não conseguiram levar nada, viu, Paulo? Só que daí, os cinco não estão mais aqui para contar a história da ação criminosa deles, viu, Paulo? Eu vejo uma coisa, Lúcio. Já disse várias vezes. Eu não sou um bandido. Primeiro lugar, para uma questão moral. Uma questão de ensinamento familiar. Questão dois, é que eu não tenho coragem de cumprir pena. Eu não aguento esses presídios fedorentos, mal cheirosos. Agora, quem está no mundo do crime, não só ele assume o risco de ir para esses presídios, como ele assume o risco de terminar desse jeito, Lúcio. E eles assumiram o risco, não é? Eles gostam, né, Paulo? Para qualquer coisa, o que der e vier, tanto faz como tanto fez. É. Sentem a chamada adrenalina. Só que é o seguinte, quantas vezes nós mostramos essa adrenalina, cujo resultado final, Lúcio, é um pai de família com um tiro na cabeça? Quantas vezes mostramos isso, Lúcio? Quantas vezes mostramos policiais mortos? Ah, mas os homens de segurança... Pera lá. Homem de segurança faz concurso para defender a sociedade. Não para tomar um tiro no meio da testa em nome da bandidagem. Não é para isso. É para a segurança. Não é para o tudo ou nada perder a vida.